Olá a você que acompanha o Jornal da Onda, hoje eu estou aqui no cartório eleitoral de Piuí, vou conversar com a chefe aqui do cartório, Nélia Mota, porque já está nos preparativos finais para o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições 2022. Nélia, essa semana, desde domingo, vocês já começaram a audiência pública de geração de mídias. Eu gostaria que você nos explicasse como está o trabalho, como vai se dar os próximos passos às próximas audiências. Nós estamos nas audiências, cerimônias públicas de geração de mídias. O que é essa geração de mídia? Pelos sistemas da justiça eleitoral, neste momento, nós estamos gerando, nessas flashes, contém dados de candidatos, que são as flashes de votação, e nessas aqui nós geramos as flashes de carga. O que são essas flashes de carga? Elas contêm os dados dos eleitores da sessão, da sessão eleitoral, do colégio eleitoral, de cada sessão do município e da zona eleitoral. A partir do momento que nós temos essa carga, a gente vai carregar as urnas, pelo TRE a gente usa o termo técnico de inseminar as urnas, e através desta flash de carga, nós colocaremos também os dados dos candidatos, para que, ao final da eleição, estas mídias aqui, que chamam mídias de votação, mídias de resultado de votação, possam ser os resultados gravados nela e trazidos para nós, aqui na zona eleitoral, para que a gente possa transmitir os resultados ao TRE no dia da eleição. Após as 17 horas, começam a chegar os resultados e a gente também, através do sistema próprio, possa enviar o que teve de votação aqui na nossa zona eleitoral. Essa parte de audiência de mídias, ela começou ontem, prorroga hoje na segunda, e a partir de amanhã já tem nova, outra audiência, outra etapa da preparação para o dia 2. Como que vai ser as próximas audiências? Sim, nós teremos uma intensa semana de preparação de coisas finais já para a eleição. A nossa audiência de geração de mídias, para a qual todos foram convocados, e falo novamente, quem queira estar aqui conosco, será um prazer para nós tê-los acompanhando todo esse trabalho que a Justiça Eleitoral faz. Nós iniciamos ontem a cerimônia de geração de mídias, hoje daremos prosseguimento até as 17 horas, e a partir de amanhã, trabalharemos em carga de urnas. Está marcado a partir das 9h30 até 17h30. Terça, quarta e quinta-feira. Na sexta-feira, teremos outra audiência, que é a de verificação da autenticidade. É uma das auditorias que o TSE tem registrado na lei para que seja feita a conferência dos dados que foram colocados nessas urnas eletrônicas. Essas etapas, essas audiências, elas ganham ainda mais importância neste ano eleitoral, onde a Justiça Eleitoral, as urnas, elas estão sendo colocadas em xeque, a autenticidade, todo o processo eleitoral nosso no Brasil. Gostaria que você reforçasse, para nossos ouvintes, nossos telespectadores, a importância de que todos eles estão convocados para que eles possam ver, presenciar todo esse processo de verificação, para que eles não possam sair com alguma dúvida sobre o processo eleitoral. Sim, convém a gente reforçar que este convite sempre foi feito. A legislação é de 1997 e, desde, salvo engano, 2009, todas as audiências são públicas. E a gente convida, a gente faz divulgação de edital. Isso, geralmente, não é divulgado. A gente tem, até essa etapa aqui de verificação de autenticidade, são sete etapas de conferência dessas urnas eletrônicas, dos processos, dos programas da Justiça Eleitoral. E a gente tem, inclusive, no dia da eleição, nós teremos sorteadas, em toda Minas Gerais, 33 urnas para serem passadas por verificação in loco dessa autenticidade. Nós iremos, se formos sorteados, iremos até a sessão eleitoral e faremos as devidas conferências lá, aqui mesmo, tirando as urnas que sempre passam também pela votação paralela lá no TRE. Então, assim, embora não seja bastante divulgado, são várias etapas de auditorias que sempre existiram e que agora estão sendo reforçadas por conta dessa desinformação que está sendo divulgada para toda a nossa população.